Muito bem, quem queira ouvir uma piada? Pai, você é o pior piadista do mundo, sabia? Não seja tolo, Nick. Vamos lá. O que acontece se colocarmos pelos em um cano? Vira um pelicano. Até eu que rio dessas coisas não achei graça. Cinco peixinhos foram passear. Além dos rios, para nada. Chega! Mas eu nem terminei a canção, Brute. Ah, antes de eu começar a falar... Poderíamos lanchar um pouco? Não, Annie. Mas eu tô com fome. Tá, chega, você já falou bastante coisa. Tchau.